Você sabe como realizar o desdobramento de metas para fazer o planejamento orçamentário do setor de manutenção? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou explicar para você um pouco mais sobre esse assunto. Em outros vídeos aqui do canal, eu já expliquei que o planejamento orçamentário depende de uma análise de cenários, onde você analisa o cenário atual, analisa o cenário desejável e define ações que levam você do ponto A, que é o cenário atual, até o ponto B, que é o cenário desejável. Para elaborar um orçamento no setor de manutenção, o primeiro grande passo é fazer a análise dos cenários. O que seria isso? É você entender o cenário atual, onde o setor de manutenção se encontra, ou seja, qual é o resultado que o setor está entregando no momento, fazer uma projeção de um cenário possível e de um cenário desejável e através deste cenário possível desejável, você vai traçar uma ponte, que são as ações que te levam do ponto A até o ponto B. Então, quando a gente fala de ponto B, ou seja, de cenário desejável, nós estamos falando de metas que o setor deve atingir. Então, sempre que a gente falar de análise de cenário, nós estamos falando de análise de indicadores, análise de resultados, aonde no cenário A nós temos os resultados atuais do setor e no cenário B nós teremos as metas que o setor deseja alcançar no decorrer de um período. Todas as ações que serão traçadas nessa ponte, que leva de A a B, devem ser visando sempre essas metas que foram definidas em B. Então, as ações estão diretamente vinculadas ao objetivo que o setor deseja alcançar no período. Nesse momento de definir as metas, de definir os indicadores que deverão ser alcançados no cenário B, muitos gestores cometem o erro de traçar essas metas visando apenas o próprio setor de manutenção e não o todo da organização, não o objetivo geral que aquela indústria deseja alcançar. Então, para definir metas de um setor, é necessário fazer uma coisa que a gente chama de desdobramento de metas. O que seria isso? É você entender as metas gerais da organização e traçar essas metas para dentro do seu setor. Ou seja, como é que o seu setor pode contribuir com o alcance das metas da organização como um todo. É extremamente importante que o gestor da manutenção entenda que o setor de manutenção deve estar totalmente alinhado com as metas da organização. Então, quando você vai traçar metas, você precisa entender qual é o objetivo, aonde aquela organização deve chegar e como a manutenção pode auxiliar ela a chegar naquele objetivo. Então, o desdobramento de metas consiste em você entender as metas do nível estratégico, transformá-las em metas de nível tático e, posteriormente, em metas de nível operacional. As metas estratégicas são aquelas metas que têm por objetivo definir o horizonte onde a organização deve chegar. Aqui, nesse tipo de meta, nada se fala sobre resultados de setores individualmente. As metas estratégicas são aquelas metas que definem o cenário onde a organização toda quer chegar. Ou seja, aqui, nesse momento, não se fala em metas de setor. Não se fala o que cada área deve fazer para atingir o objetivo da organização. Se fala apenas o horizonte que a organização vislumbra alcançar no próximo período. Então, cabe ao gestor de cada área, inclusive o gestor da manutenção, entender isso e traduzir isso em metas que sejam tangíveis ao seu setor. Metas técnicas que estão relacionadas diretamente com as atividades que o setor entrega. Então, vamos supor que uma indústria deseja alcançar um aumento de receita através de um aumento de produtividade em 20%. Note que a organização não vai falar o que cada área deve fazer para alcançar esse aumento de produtividade. ela simplesmente vai definir a meta de produtividade a ser aumentada dentro de um período. Então, o gestor de manutenção que entende o caminho que a organização deseja trilhar vai fazer o que? Vai entender este aumento de produtividade como sendo possível para a sua área através de definição de metas. Como, por exemplo, o aumento da disponibilidade dos ativos em 15%. Vamos supor que o gestor faça um estudo e entenda que se ele aumentar a disponibilidade dos ativos em 15%, ele vai conseguir obter este aumento de produtividade de 20% que a organização deseja. Então, o nível estratégico da indústria definiu o que ele deseja alcançar e o nível tático, ou seja, o gestor da manutenção define como ele vai conseguir alcançar essa meta que o nível estratégico deseja atingir. Então, através desta meta tática de aumento de disponibilidade em 15%, por exemplo, definir estratégias de manutenção para cada equipamento que vislumbram aumentar a disponibilidade individualmente de cada um deles para que, no final, aumente a disponibilidade em 15% do sistema como um todo. Então, nesse momento, o plano vai contemplar cada estratégia de manutenção para cada equipamento e o quanto aquilo vai aumentar da disponibilidade de cada um dos equipamentos para a obtenção daquele aumento de 15% da disponibilidade geral da planta. Então, com base neste plano tático de definição de estratégias de manutenção para cada um dos equipamentos, é possível que o nível operacional também trace as suas metas. Se o nível tático definiu que diversos equipamentos precisam passar por uma rotina de inspeção, por exemplo, o nível operacional poderá definir, então, que ele tem um volume de inspeções a realizar dentro de um período. Então, vamos supor que 10 equipamentos precisem passar por uma rotina semestral de manutenção preventiva, por exemplo. No nível operacional, é possível quantificar exatamente quantas inspeções serão realizadas dentro daquele período. Então, veja que com base em um plano que definia uma estratégia de manutenção para um equipamento, é possível traçar uma rotina de atividades dentro de um período. E com base nessa rotina, é possível dividi-la em planos semanais, por exemplo. Então, se eu sei que 10 equipamentos precisam passar por uma rotina de preventiva, eu saberei exatamente quantas preventivas eu preciso fazer dentro do semestre e, para conseguir atingir esse resultado do semestre, quantas preventivas eu vou ter que fazer em cada semana. Então, perceba que o aumento da produtividade traçado no nível estratégico se transformou no aumento da disponibilidade do sistema. Posteriormente, se transformou em uma estratégia de manutenção para cada equipamento e, por fim, uma rotina de serviços a serem realizados dentro de um período. Quando eu tenho esta rotina de serviços, eu tenho a minha ponte construída com as ações e, a partir daí, eu consigo quantificar financeiramente quanto vai custar para fazer esse serviço. Se eu sei que eu preciso fazer 50 inspeções em um semestre, eu sei exatamente quanto eu vou precisar de mão de obra, quanto eu vou precisar de investimento em equipamento, quanto eu vou precisar de material. Então, com base nessas ações operacionais definidas, eu tenho a minha ponte que leva de A a B, aonde eram metas que se transformaram em ações. E ações é possível quantificar. Se eu sei que eu preciso fazer 50 inspeções dentro de um período, por exemplo, eu sei exatamente quanto eu vou precisar de mão de obra, quanto eu vou precisar de material, quanto eu vou precisar de recurso, de investimento em equipamento, por exemplo, em treinamento. Então, sabendo esses custos que eu vou precisar para realizar essas atividades, eu consigo montar o orçamento de um período. Então, de maneira resumida, as metas estratégicas da organização precisam virar metas táticas de cada um dos setores, inclusive o da manutenção. Essas metas táticas precisam se transformar em planos de período, os planos táticos, e esses planos precisam ser transformados também em metas operacionais e planos operacionais. Com base nas ações dos planos operacionais, é possível quantificar o quanto de dinheiro é necessário para realizá-las. E com base nisso, o orçamento será montado. Nesse vídeo, foi possível você entender como o desdobramento de metas é importante para a definição do orçamento de um período. Então, se você gostou, deixa seu like, deixa nos comentários aí o que você achou do conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos, tem vídeo novo toda semana. Se você tem interesse nesse tipo de material, eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, um e-book para você aprender tudo o que você precisa saber sobre gestão financeira da manutenção. Então, eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!